Eu vou sair de novo por aqui por onde a gente tava Só ele, só ele! Relaxa, relaxa Não É que eu me assustei pô, puxei a minha Tem um cara aqui ó Você vai tirar a cara? Acabou a bala, quer mais um? Ai, que noche Vou gravar, vou gravar Ah, tô aqui já, viu? Eu bebia forte pra caralho, tá? Amigo, caralho, calma, respira Deixa eu bater o penkiller Uh! Eu saí e já tinha um bicho aqui, velho Já tem mais vindo Calma, vai, vai aqui Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 O que é isso? É uma família? Filhão, não para tão cedo. É literalmente, tipo, targado Wave? Aham. Tá. Não vou usar? Não, não. Já tinha batido ali. O que vamos fazer? Tem uma apinadinha. Gurizada, se eu der bala bonita, avisa aí, porque eu tô alcoolizado, não sei o que é bonito e o que é feio. Só se você olhar no espelho. Ui! Ah, só olhar no espelho pra saber o que é bonito, né? Entendi. Eu correria pra aquele parede ali, será que dá ruim? Provavelmente. 90% de chance. Tão aquela neles. Tô mal? Ai! Eu, eu, eu. Tô na tua frente, hein? Não, não. É. 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 Eu vou tentar fazer cirurgia aqui dentro. Eu to aqui dentro. As armas dos bichos tudo fodidas. Sim. Não percebi, eu não to de jeito pra sempre. Nossa! Não dá nada, não dá nada, corre, corre. Uaaaaaah! Nossa! Ai, caralho! Você não precisa matar mais, sai fora. É verdade, eu completei. Agora que eu vi. Bate ou foder, meu amigo. Eu vi a granada quicando na minha frente, tá? Vem aqui a fogueirinha aqui. Ai! Aqui atrás. Olha ali? É. Acabou o meu pentino. Ai, tropei. É um destaque-steque, velho. Sim. Ai, morri. Estranca pra cara, triste. Merido do meu pentino. É um destaque-steque, viu? Falei, cara. Falei. Falei, mano. Falei, cara. Falei. 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 Foi? Ah, foi o chat, filha da puta! Quezor de corno do carai, velho! Ó, tem um bicho aqui, ó. Seja mais específico aqui. Do meu lado. Obrigado. Come out, you coward! Ai, velho, achei que tinha morrido, tá? Aqui à direita, nessa direção da direita aí. A gente tava mexendo, velho. Vai! Bateria em cima do prédio, tá? Cuidado. Pera. Vou fazer fora ali. O que? Eu tô quase sem bala, velho. Cidade que é? O bicho aqui. Vamos tomar de novo. Realmente, tem gente lá onde eu tenho a granada. Tô. Tô. Uh! Que isso? Nossa, velho. Não vale a pena ficar os outros esperando a moita? Ah, velho. Nossa! Velho, vai entrar no negócio. Entra no bagulho, entra no bagulho. Ah! Nossa! É isso aí, filha da puta! Nossa senhora! O que você tava? Pega aí. Eita! Chegou a piscar a luz também, que é um pack aqui, ó. Tô perto. O meu cabelo tá quase vazio. Olha, 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 olha. Já viu o cara? Ah, tem um. Foi. Tá, eu vou sair de novo por aqui por onde a gente tava. Só é, só é. Relaxa, relaxa, relaxa. Não. Virou a pirata. É que eu não assisto aí, pô. Puxa, é a mina. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Vai estar o marco aqui. É isso aí, né, cara? Até aí. Acabou a barba, tem mais um? Ai, tem mais. Vou gravar, vou gravar. Não erra. Caralho, por que que tá esse cara, velho? Não vejo. Gravei. Granada. Aquela. Tá lá pra cima do morrinho, ó. Provavelmente. Tá mesmo? Eu acho. Não sei se tem granada aqui. Deu e bei uma. Isso que tem um bom tempo aqui. Aperta. Vai. Aperta. Vai, vai. Vai! 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 Não, 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 agora eu apaguei. Tá. Eu descendo, eu descendo. Eu vi cara gemendo aqui, vocês? Não, não é, eu também eu vi. Eu não descobri onde. Tá aqui em cima, Ritoral? Tô, tô em cima, eu tive um lugar aqui. O cara atira de áudio, ó. Fora. Tem uma arma prensada na parede. Tenta achar o cara que tava atirando toda hora da gente lá. Achei. Tá roxando no muro. Tá roxando lá no muro quebrado lá onde a gente tava. Tá, tô travado ali. Botou a cara. Morreu. Eu nesse muro aqui também, tá? Dois. Qual muro? Aqui, nesse outro muro quebrado. Nos boilers ali da... Tem, tem. Tem gente no outro galpão. Matei. Matei um player muito longe. Matei. Até eu chegar aqui. Tá, nesse buraco da... Nossa frente aqui, da direita aqui, ó. Eu matei o cara do outro lado, né? Eu matei o cara lá no morro, embaixo do... Atrás do posto lá. Ainda bem que eu trouxe essa... Essa igreja, tá? Tá quase acabando. A igreja tava... 1600. Olá. Vocês? Uhum. Tá dentro do prédio ainda, né? Tô, tô... Tô, tô... Tô, tô... 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 Ássecais. Acho que ela tá tirando em play. Ode que esse chifre for? O... O cheiro de dois foi em você? Darkness aí, cara. Guitado, a pergunta. Eu posso respirar ou... Ainda não? Alô, YouTube agora? Não, se eu morrer isso daqui já vai pro YouTube. Joguei bêbado já vendo que deu. Vou descer aqui do prédio, tá? Vou encostar nos muros aqui. Descer de água, tá? Tem água de cura, de dente... Tem leite. Você não tem cirurgia ou não? Tenho duas. O cara tá sem as duas pernas. Entrei aqui no prédio. Ah, espalda mais bicho. Tô violando o corpo do cara que eu matei, velho. Faz bicho então. Tá. Mas é os bicho, bicho do bicho ou bicho, bicho? É o bicho, é o bicho. É o bicho. Ok. Eu tô deitado aqui no mundo. Eu quero, mas aqui é foda. Ah, eu tenho mesmo. Tá, tem que dar um fogo aqui, por favor? Olha. Aqui no... buraco. Ih, vou dar um fogo dentro do seu buraco. Já tô indo. Já tô indo. Deu pra ter essa chamada, eu tô até indo, tá? Que isso, cara? Ai, tropeceu. Ih, já tá... Ó, pra você ter noção, Mereles. Olha. Tá nação mais bicho. Ai, caralho. Sou eu? Sou eu aqui. Não tem granada, eu já olhei. Não tem cura também, eu já olhei. Na verdade, eu roubei a cura. Eu tô aqui de arma aqui. Eu acho que é, legal. Ah, põe o Heatran daqui, que me matou. Ih, dá pra... Que isso foi eu? É tu? Merda! O Mamute virou merda! Eu chegando aqui no meu prédio de novo. Alga, se alguém precisa. Ah, um player aqui. Morreu pros bichos. Maicon Cínica. É assim que fala o seu link? Muito obrigado pelo follow maninho. Mas aí os cara abre... Abre a aposta depois de ter rolar a treta toda, porra. Aí não vale. Ai, morri. Não vejo. Tá no meio do nosso. Ai, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Não sai daí, não sai daí, não sai daí, não sai daí. Não sai daí, eu tenho que querer salvar a arma. O que é isso que é? Passando, gato. Passando, gato. Ah, pô. Vai lá matar, acho que é esse Kevin normal. Filho, se eu tomar um tiro de revezgueira aqui, eu morro. Tanto tiro que eu tomei essa rarinha. Se eu dar um tiro de revezgueira, eu acabo minhas balas. Eu tô com 14 balas aqui, né? Os três. E os pentear o fato. Ih, caralho, o ar drop aqui. O que? O que? Não. Tem que chegar perto, Jany. Lutear os bichos aí? Chee. Jesus Cristo, Jesus Cristo, para, mano. Eu já fiz 5 cirurgias essa raid. Pô, eu tô sem uma baula na palma. Essa raid aqui foi putaria louca, tá? Ó, deu 7 cards XP, véi. 1, 2, 3, 4. Vamo ver pra mim aqui. Deve tá lá nos 12, tranquilo. Eu matei só 5, deixa. 9! Vai te ó, foder, pô. Pô, 2.360 de dano, 1.090 absorvidos. 1, 2, 3, 4. 9, 10, 9, 9, 9, bicho 4 play.